Pode falar, dona. Qual é o nome da senhora? Dona, gente, o que o que a senhora acha da qualidade do leite, que o leite colocaram só da casca, o leite tá horrível? O que a senhora acha? Não acho nada. A senhora acha ruim ou bom esse leite assim? Acho bom. A senhora gosta desse leite ruim assim? A senhora sabe que ele tá contaminado? Eu sei, não sei não. A senhora não sabia não? É uma coisa. Qual é o nome da senhora? Dona Severina. Silêncio aí, pessoal. Dona Severina, é só da casca, isso é um ácido, uma coisa que faz mal pra cima, no seu estômago, entendeu? A senhora não sabia disso? A senhora tava tomando leite contaminado sem saber, não é isso? Não tomo esse leite, porque então é a criança. Pior ainda. A criança, pior ainda, porque a criança tem mais fragilidade. A senhora tá sabendo disso agora? A senhora não sabia. Então o que a senhora acha, depois que eu contei a senhora que o leite tava contaminado, o que a senhora acha? É? Não. Já tá com vergonha de falar, né, Dona Severina? Não sabia não. É, é, ainda agora o homem, porque ele tá, na vez que tá botando lá, pra não ser o que. Ó, tão botando, é o seguinte, o processo é o seguinte. Pra eles dobrar a produção e poder fazer o que fizeram, eles pegam 25 litros de leite, pegam 25 litros de água, só se eles colocam água no leite, o leite coalha. Aí eles colocam, é, só da casca, entendeu? Pra o leite não coalhar e poder passar pras pessoas, mesmo sabendo que isso vai fazer mal, Dona Severina. Só tá entendendo? Isso é veneno pra criança, só tá dando veneno pra sua criança. A mãe tá dando... Tá dando veneno. Você sabe o que é veneno? Leite, né? Todas as mães estão dando esse leite pra criança. Isso é veneno, Dona Severina. Eu vou colocar isso na internet e eu lhe agradeço muito. É o seu neto, é? É a minha neta. A sua netinha, qual a idade dela? Tá com dois anos. Ó, dois anos, olha gente, uma criança de dois anos, sendo contaminada por esse leite criminoso que tão fazendo isso. Olha gente, isso é um absurdo, gente. Mas é que não foi eu, a menina, ainda não. Não, mas isso não é um, dois, três dias, não. Isso é depois de anos de tomando, entendeu, Dona Severina? É como ela estivesse tomando um pinguinho de veneno a cada dia. Tá certo, Dona Severina? Deus abençoe a senhora e tudo de bom, viu?